Já vamos conectar Eduardo Barão, direto de Wisconsin, onde acontece a convenção do Partido Republicano. Barão, boa tarde para você. Hoje a estrela é o escolhido para ser o vice de Trump, que tem discursos muito duros, muito radicais, inclusive rapidamente, logo depois do atentado a Trump, no fim de semana. Ele foi um dos primeiros a dizer que a culpa era dos democratas, que o discurso dos democratas é que levou àquela ação do atentado. Então, muita expectativa em relação ao que ele vai dizer. Olá, Adriana. Boa tarde para você e para todo mundo aí no Brasil. É o mini Trump, como tem sido dito aqui, o J.D. Vance, o senador de Ohio, que vai fazer hoje o primeiro discurso dele desde que foi confirmado como candidato a vice na chapa republicana aqui em New York. Hoje está uma ventania por aqui, esticado a cidade dos ventos, mas hoje em New York virou a cidade dos ventos. O J.D. Vance, no começo da linha dele com o empresário, ele criticava duramente o Donald Trump, dizendo que ele não gostava de pessoas, que não tinha a menor condição do Trump ser político. Mas ele mudou radicalmente e virou um dos trumpistas, podemos dizer assim, mais terrorosos dentro do partido. Então, é um empresário grande conhecedor da área internacional, então já tem algumas críticas, porque recentemente ele chegou a falar mal da relação que há do apoio, por exemplo, que os Estados Unidos dão para a OTAN. Ele entende que é muito dinheiro nessa guerra, em especial em que a Ucrânia está sendo apoiada, de alguma forma, pela organização. Mas, de qualquer forma, é uma nova liderança. Se ele for eleito, vai ser o vice mais jovem da história dos Estados Unidos, com 39 anos. J.D. Vance é uma esperança do partido e uma escolha pessoal de Donald Trump, apoiado, como a gente falava ontem, pelo bilionário Elon Musk. Elon Musk tem uma relação antiga com o Vance, então o Elon Musk também, que agora está sendo muito mais ligado ao partido republicano, foi um personagem importante na escolha de Trump. Então, vamos acompanhar nessa noite qual vai ser o primeiro discurso, as primeiras palavras do novo indicado à vice na chapa de Trump, o senador J.D. Vance. Enquanto isso, os ventos não estão muito bons, né, para continuar aqui na metáfora com a campanha do Biden, né, Barão? Porque eu estava até vendo agora há pouco o New York Times e o Los Angeles Times também falando de posicionamento de mais políticos, um deputado, o Adam B. Schiff, pedindo para que Biden retire a candidatura para que não concorra. Continua ainda uma pressão grande, né? Mais um, né, Renato? Já passaram de 20 os congressistas, entre deputados, um senador, pedindo para o Biden não ser o candidato. Ontem, a informação é que o Partido Democrático iria antecipar o anúncio do Biden, mantendo a convenção para agosto em Chicago, mas hoje eu estou falando que não vai ser bem assim, que ainda há muitas dúvidas, né, internas do partido. Então, essa novela continua. E as pesquisas estão mostrando cada vez mais a diferença do Trump para o Biden aumentar. O Trump já estava à frente do Biden antes do atentado no último sábado, as novas pesquisas estão mostrando que essa distância está aumentando, em especial nos chamados Estados Pêndulo, que são aqueles que definem, justamente, a eleição por aqui. Então, a diferença tem aumentado e o Biden não dá sinais de estar conseguindo recuperar esse terreno perdido. E, por isso, muitos integrantes do partido estão preocupados agora não só com a eleição da Casa Branca, mas também com a sua própria eleição. Afinal de contas, teremos definição de deputados, senadores, né? E há uma expectativa aqui, em Milwaukee, de que o Partido Republicano vá conseguir o controle com tranquilidade, tanto da Câmara quanto do Senado, além de conquistar a Casa Branca, essa expectativa dos republicanos aqui na Convenção do New York. Ô, Barão, para a gente terminar, tenho mais uma perguntinha e uma piada. Claro que eu vou primeiro para a pergunta, que é, seguindo aí a linha do que você está falando sobre o Joe Biden, é claro que tem essa pressão diante da situação de saúde dele frágil, mas também, há alguns analistas que eu li, vi muita gente falando sobre isso, mas também ficou mais difícil, depois do atentado, tirar o Biden. Porque você falar, bom, diante de um Trump que se tornou um mártir vivo, um sobrevivente, um herói, a gente diz que o presidente atual da República dos Estados Unidos não consegue enfrentar esse homem, você fragiliza demais, desmerece demais, o homem que tem a caneta de presidente dos Estados Unidos nesse momento. Então, muitos analistas dizem agora que ficou mais difícil tirar o Biden. E aí você vê um esforço da campanha democrata, de depois daquele fiasco do debate, também colocar o Biden para mostrar força. Numa entrevista ontem à noite, na TV americana, o Biden foi respondendo perguntas, não uma entrevista, a entrevista foi antes, ontem foi um discurso, num evento aí, ele falou, quem é contra a violência tem que seguir comigo, tem que me apoiar. Então, ele está tentando mostrar força. Falou para o eleitorado negro, principalmente. Exatamente. Tentando buscar justamente o eleitorado que o Trump desmerece muitas vezes. É, mas por aqui os republicanos estão tentando pegar justamente esse público, os negros e latinos, que normalmente voltam com os democratas. Enfim, Adriana, tem análise para tudo quanto é lado. Tem análise, inclusive, dizendo que a repercussão do atentado foi curta. Só foi no sábado, no domingo, mas agora a população americana já esqueceu. Se ele tivesse ficado internado, o Trump, durante muito tempo, a promoção teria sido muito maior. Mas, enfim, a pressão interna do Partido Democrata consegue. Cada dia que passa, um novo deputado, uma nova figura importante do partido, ou apenas um apoiador, como foi o George Cooley, pedem para que o Biden dê vista. Então, é um cenário ainda incerto. Aqui, pelo menos, na Convenção Republicana, não há dúvidas de que Trump vai ser o candidato, Lance vai ser o vice, e eles estão absolutamente confiantes de que vão voltar à Casa Branca. Nos discursos daqui, há críticas tanto a Biden quanto a vice, Kamala Harris, todos falam dos bois. Então, quem vier do outro lado, os republicanos entendem que pode ser a Câmara, pode ser o Biden, eles entendem que estão muito próximos de voltar à Casa Branca após as eleições de novembro. Bom, e para terminar com a piada, então, Barão, o nome do homem escolhido a vice de Donald Trump é J.D. Vance. Mas pode ser, a Juliana Rosa, muito atenta, pode ser que em algum momento eu tenha falado aqui, Barão, DJ D. Vance. Ela não falou? Eu não sei. Falou, né? Eu falei para ela, eu não tenho certeza. Falou, falou, falou. DJ aqui, gente, só o Renan, tá, Barão? Se eu falei DJ Vance, é J.D. Vance. Cara, é vitalício, meu. Ninguém me tira do poder. O Renan é especialista, viu? Recomendo todo mundo. Se quiser deixar o número aí para contato, o Renan agita qualquer festa, velório, batizado, é uma maravilha. Mas, enfim, o Vance vai fazer sucesso hoje à noite aqui. Eu acho que não vai cantar, não, nem tocar nenhuma música. Vamos ver esse discurso dele logo mais aqui no meu ano. Amanhã você comenta para a gente, repercute esse discurso do DJ Vance. Valeu, Barão. Um abraço. Bom trabalho. Valeu, DJ Renan. Valeu, Ju. Até mais. Tchau, Felipe. Obrigada. Tchau. Gente, vamos mudar de assunto.